E aí pessoal, hoje eu estou com vocês, eu sou o Emmanuel, que eu falo com vocês é o Mateus. No vídeo de hoje estou falando de volta sobre a gameplay, hoje eu vou estar jogando Dead Space. Então, eu estou jogando o Playstation 5 e nunca cheguei esse jogo, é a primeira vez. Então bora ir para a gameplay, mas antes deixa aqui a like e também se inscreve no canal. Bora sim, acabei de fazer as configurações aqui. Cara, o jogo já começou já... O jogo já começou, eu acho. Eu acho que é eu. Não tem português, é só ler gênero pessoal. Eu estou desculpa. Eu estou desculpa sobre tudo. Eu só queria falar com alguém. Eu estou desculpando aqui. Eu não acredito no que está acontecendo. É estranho. É uma coisa tão pequena. É isso aí? Nicole? Sim. A primeira vez que eu fui para ela em semanas. Por 5 minutos antes, eu não sei se você está gravando ela. Eu acho que você realmente gostou dela. Vizhomer não é um trabalho que você colocou. Mas seis meses separados, com apenas enviadas. É difícil. É fácil dizer a coisa errada. Eu não me culo. Eu ouvir a minha filha sobre o Hamlin recitando o protocolo de segurança. Eu não tenho nenhum protocolo de segurança. O que é que eu estou desculpando? O que é que eu estou desculpando? Então você continua dizendo. Vamos lá. Um bom reentrimento de segurança. Vamos lá. O EJ7. Nossa. Imagina seis meses estirando naquele chute de roca. Eu não estou desculpando. Isso é o Maradise. O EJ7 é um que se encontrou na história da CEC. Eu não estou desculpando a história. Algumas equipes de prospectos foram sete para a vida. Agora, onde ela está? Lá. Temos contato visual com a U.S.G. Ishimura. O que é uma beleza. Ela não teve a abertura. Não teve nada. O jogo já está... Ai... E parece que eles já foram desculpando o corco. Por que é tão escuro? Nós devemos poder ver as luzes correntes. Sim. Eu vou nos levar em uma área de voca. Alguém deve estar esperando por nós. Apenas cuidado com a abordagem. Eu não estou tomando chances com a CEC. Não tenho chances, não? É isso que você está explorando o meu personal? Antes de sairmos? Você está explorando o acessamento de faias? Você está explorando o acessamento de faias? Você é um analista computador. Você está com um trabalho. Eu fiz um trabalho de CEC. Eu fiz um trabalho de CEC. Se você quiser trabalhar na grande ligação, você deve jogar bola. Senhor. Estamos em um lugar de caixa. U.S.G. Ishimura. Este é a emergência de U.S.G. Kelly. Que responde a sua chamada de desculpação. Come in, Ishimura. You ever hear of a phone communications black on a one of these status ? C'mon... Someone pick up the damn phone. What the hell is that? Uh... Parece que o conjunto de símbolo de transição é construído. Talvez um encoder rompido. Daniels e eu podemos lidar em 48 horas, Max. Eu acho que você tem bastante tempo para se encontrar com Nicole. Sim, eu espero. Jen, Johnson, nos levam. Vamos embora. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. 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 Ele vai nos derrubar. Jens, a emergência de estabilizar. Tem, a luz azul. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Todos bem? Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. E, Johnston, deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Ya, eu quero Moff. Está quater, nä maybe. Mais é o h Scott неё. Deu ruim. Deu ruim. E aí, você está subindo? Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Você está subindo... O que é isso? Você tem que ver ela em um pedaço. Johnson pode desagradar. O que? 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 Isaac! Acho que a gente quer ir. O que? O que? O que? O que? O que? Vamos fazer isso, Isaac! O que? 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 Ela já estava me esperando. O que? 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 Por Deus... Aquele console de segurança ainda está disponível Isaac, faça um repórter de danos Estou terminando jogando Estou terminando O poder para os elevadores deve ser... Assetans normalmente detectados Quarantino ativado Outra malfunktion? Não, os sistemas de quarentino estão tudo bem Espera, você ouviu isso? Sim Eu fui preso aqui Sim, cara Fica fácil Daniels, faça os elevadores Há algo novo aqui conosco Lá lá! Com o que é esse? O que é esse? O que é que eu vou ficar do que lado? O que vai correr, mano? O que que... Cara... Que ano? Que coisa louca isso aí? Que coisa louca isso aí? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Trancado 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 Que susto eu levei. Vai que ele vem aqui. Vai que ele vem aqui. Oh meu Deus, Isaac. Você conseguiu. Eles sobreviveram. Então, como nós fazemos isso? Tem uma camada romper que bloqueou o túnel. O sistema está bloqueando. E a data board está se deslizando. Eu não posso deixar a camada ou chamar de camada até chegarmos para a manutenção. Mas tudo está em Isaac. Vou lidar com isso. Só para garantir que há poder para os sistemas de remédio. E Isaac? Sim? Eu tenho certeza que Nicole está bem. Ela é o médico, certo? Ela vai fazer a coisa inteligente. Sim. Sim. Ela sempre faz. Sim. Fique em algum lugar seguro. Eu vou voltar em volta. 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 O que é isso? Eu não vou pegar o braço Eu não vou pegar o braço Eu não vou pegar o braço Tchau, tchau. 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 Tchau.